Música Tá engordando, hein? Tá engordando Tá engordando? Tá engordando Você come muito? Não, não como Não come muito? Toma muito refrigerante? Não, também Não sei porque que eu tô engordando Tá engordando nada, tá a mesma coisa Nossa, seu Você acha que você tá engordando? Eu acho, você não acha? Eu acho que você engordou 100 gramas Será que... Será que você não trocou o tênis? Eu acho que é Quero saber uma coisa Como é que foi na Argentina? Então, a gente vai em novembro Cancelou a agenda e passou pra novembro agora E aí você não veio aqui? Eu vou pra Foz do Iguaçu E de Foz do Iguaçu eu já vou direto pra Argentina O que você canta? Hoje eu canto Descansarei Música Maestro Cobre-me Com tuas mãos Com poder Vem me esconder Senhor Se o trovão e o mar Seguendo vem Sobre a tempestade eu voarei Sobre as águas Tu também és rei Descansarei Pois sei Que és Deus Minha alma está segura em ti Sabes 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 Quem Cristo Filho Estou Se o trovão e o mar Seguendo vem Sobre a tempestade eu voarei Sobre as águas Sobre as águas Tu também és rei Descansarei Pois sei Que és Deus Se o trovão e o mar Seguendo vem Sobre a tempestade eu voarei Sobre as águas Sobre as águas Tu também és rei Descansarei Pois sei És eu Minha alma está segura em ti Sabes 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 Quem Cristo Filho Estou Se o trovão e o mar Seguendo vem Sobre a tempestade eu voarei Sobre a tempestade eu voarei Sobre as águas Tu também és rei Ou Descansarei Ou Descansarei Pois sei Que és Seu corpo Eu vou Seguendo Seguendo vem Sobre a tempestade eu voarei Seguendo vem Sobre a tempestade eu voarei Seguendo vem Seguendo vem Seguendo vem Sobre a tempestade eu voarei Seguendo vem Seguendo vem Seguendo vem Seguendo vem Descansarei Pois sei Que és 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 Levantou a plateia Bom, você já tá acostumado, né? Onde você vai a plateia levanta, né? Fala a verdade Ele já está acostumado Queria falar uma coisinha Em alguns eventos que eu vou Sempre quando eu canto As crianças sempre se reúnem na frente E fica sentadinha lá e assistindo eu cantar E eu gosto muito disso, me emociono E dou graças a Deus porque Tem muitas pessoas que estão envolvidas Com algumas coisas erradas E eu dou gole a Deus porque tem crianças ainda Que estão procurando o bem E é o que eu quero e o que eu procuro Então eu já quero mandar um feliz dia das crianças Pra todos E é uma alegria mesmo Ver as crianças podendo procurar o bem Que é isso que é o certo Valeu Eu quando vi esse povo de pé Eu lembro uma vez também fui cantar 500 pessoas de pé Também não tinha uma cadeira Todo mundo de pé Que vergonha Fala Dani Oi Jota É tão bom assistir as suas apresentações Que é A gente vê que você faz isso com muito amor Com muito carinho Que você tem o seu dom Que você Você fica alegre Você fica feliz em fazer isso E você diz que criança tem que buscar o bem Criança também tem que ser muito feliz Tá lá Direito da criança Ela tem o direito de ser feliz De aprender De se divertir E você passa tudo isso pra gente Você passa Cantando tanta coisa boa Tanta coisa maravilhosa Que não tem o que falar de você Você Não tem como falar assim Poxa, sua apresentação hoje não foi boa Se alguém fizer isso um dia Tá mentindo Porque você é incrível Você já é um artista Você é muito maior Do que o seu tamanho e a sua idade Viu? Parabéns Obrigada Yasmin Oi Jota Tudo bem? Feliz o dia das crianças pra você Você cantou maravilhoso Sempre você canta Pra valer E eu quero que você dá uma palhinha pra gente Que palhinha? Do Hopi K Palhinha, né? Só palhinha e bombril O Hopi K Bombril O Hopi K Qual é? O Rapi Day O Rapi Day O que ela pediu? O Rapi Gay O Rapi Day O Rapi o quê? O Rapi Gay Rapi Pay? O Rapi Day O Rapi Gay Isso Rapi Pay? Não Rapi Gay A briga Você quer dar uma palhinha? Pode ser Vai, vai, vai Vai, vai, maestro Não Sem maestro Vai, só você O Rapi Day O Rapi Day When this is was 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 Oh, it took me Oh, it took me Oh, to wash Fire and pray Fire and pray And live in joy See Every, every day Every day Oh, o Rapi Day Oh, o Rapi Day Que lindo Parabéns Que lindo Você gostou do Como é? Adoro Arrepiei? Como é o nome? Ai, me arrepiei Mas como é o nome da música? Oh, Rapi Gay É isso aí É o Rapi Day Pronto, tá Tchau Daqui a pouco você volta Prazer em ver 0800 770 7900 0800 770 7900 Salvatore Telefo Delica